E antes do nosso debate, nós vamos direto a Brasília agora, conversar com o repórter Bruno Pinheiro, que acompanha toda essa movimentação da Polícia Federal. Bruno, boa tarde. Já se sabe se o ex-ministro Milton Ribeiro vai a Brasília. A informação que se tinha é que ele justamente iria do Guarujá, da base aérea do Guarujá, para Brasília, para a Polícia Federal em Brasília. Temos já essa informação confirmada. Boa tarde, bem-vindo. Está confirmado, sim, a expectativa é que esse avião, essa aeronave, chegue às 5 da tarde aqui na Superintendência da Polícia Federal. Vai ser uma ótima semana, ótima quarta-feira, que acompanha aqui na Jovem Po, essa intensa cobertura desde as primeiras horas do dia. A gente relembra aquela imagem, o circuito de segurança, que narra com muita clareza, às 7h47 da manhã, agentes da Polícia Federal na casa do ex-ministro Milton Ribeiro.